Felipe Castanhari Há cerca de 12 anos atrás, o mesmo resolveu criar um canal no YouTube para falar de tudo aquilo que lhes proporcionava uma certa nostalgia e o teletransportava aos queridos momentos de sua infância. Sonic foi um dos jogos de maior sucesso da série. Se tem uma coisa que eu admiro no Menino Castanha, é a qualidade de suas animações. Podem parecer toscas, mas cumprem o seu propósito, entreter e divertir. Deveria ser assim sempre. Uma pena que a polarização transformou pessoas que admirávamos em seres os quais, hoje, em sua gritante maioria, desprezamos. Por mais que tentemos separar a obra do autor, fica difícil quando o mesmo torna-se recorrente em bostificar cada frase que sai de seus dedos, barra, lábios. Eu não faço mesmo, sério, se você tá bravo porque eu xinguei o Bolsonaro, porque eu achei ele um merda, uma bosta, eu não sei o que você tá fazendo aqui ainda. Mesmo assim, eu não sei o que você tá fazendo aqui, cara. A fala que viremos a seguir era um sinal de que o futuro do Menino Castanha, assim como suas inclinações, poderiam ser exatamente como são agora. Talvez, nós é que éramos inocentes barra ignorantes demais para percebermos na época. É o famoso me diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. É verdade. Vamos ir um pouquinho mais profundo nisto tudo. Porém, depois de nossa lendária vinheta. É claro. Vinheta, eu te invoco. Contemplem o mago Com seus poderes Olá, meus caros lordes e ladies. Como é que vocês estão? Bem, agora que expressei minha admiração e frustração para com o protagonista deste vídeo, vamos ao que interessa. O Castanhari fez um vídeo falando sobre a Guerra da Coreia. É mesmo, é? E como não poderia ser diferente, o menino não foi, digamos que, muito honesto em muitas partes barra momentos em seu vídeo. Ah não, aí não. Aí ele extrapolou. Onde fica subentendido de que os Estados Unidos é o malvadão enquanto o regime norte-coreano só estava lutando pela sua liberdade. Será? Para embasar seus argumentos barra roteiro, Felipe contou com profissionais nada imparciais no processo de produção, fazendo com que seu controverso vídeo ficasse claramente tendencioso e enviesado. Dentre os colaboradores em sua equipe, eu destaco dois em específico. São eles. Gabriel Infante. O ilustrador com a bandeirinha costumeira desta galera ficou a cargo das ilustrações tendenciosas desta imprecisa produção. Tais ilustrações, por sua vez, ajudam a corroborar as informações claramente mascaradas e enviesadas barra tendenciosas em determinados momentos. Sempre que a ilustração se refere aos Estados Unidos, nota-se claramente o tom agressivo do traço na face dos personagens. Ao ilustrar os norte-coreanos, o próprio Kim Jong-sung, por exemplo, é sempre retratado com um ar de bom mocismo e levezas nos traços. Como se os mesmos fossem da paz e do amor. Coisa que sabemos que não é bem assim. É verdade. Lucas Rubio. Ou camarada Rubio, como gosta de denominar-se. Que merda. Para testar a viracidade histórica e implícita no roteiro, o menino que faz jus ao Pinóquio chamou nada mais nada menos que um amante declarado e ferrinha um estudioso da Coreia do Norte e seu regime totalitário. E aí? O que poderia dar errado, não é mesmo? É, parece que a Nive Stephan teve outros motivos para trocá-lo por um suposto fascistinha bolsonarista. Brincadeiras à parte, estamos falando sobre o esgoto que se tornou o canal Nostalgia. E o quanto isso entristece todo aquele que acompanhou a trajetória de ascensão e queda de um dos canais mais legais que esse YouTube BR já viu. Entendeu, mano? Quero deixar bem claro neste vídeo que discordar de uma pessoa em relação a determinados assuntos ou posicionamentos não quer dizer necessariamente que você a odeia ou está fechando-a de inapta intelectualmente falando. Da mesma forma que, assim como Lucas Rubio, você pode ter um diploma, ser professor de russo, entusiasta da energia nuclear, um ferrenho estudioso e presidente do Centro de Pesquisa da Política Song. Mas ainda assim, ser um completo ignorante quanto a seu posicionamento e afirmações. Sabia, não? Ignorância não necessariamente resume-se a nível de QI. Em alguns casos, sim, mas este não é um deles. Não é preciso diploma para saber o mínimo sobre o motivo dos conflitos entre as duas Coreias. No período de 1950, grandes nações como a China e Estados Unidos acabaram entrando nesta guerra barra disputa. Se caso os americanos não intervissem na guerra, a Coreia seria totalmente comunista. A intervenção da União Soviética evitou que a Coreia fosse totalmente capitalista. Pulminando no que chamamos hoje de Paralelo 38. Nomenclatura esta comumente utilizada após a guerra responsável pelos regimes estabelecidos entre o Norte e o Sul Coreano. Paralelo 38, por sua vez, nada mais é que a fronteira que divide as duas Coreias. Ah, agora eu entendi! Este vídeo não é para te ensinar a respeito do Paralelo 38. Para isso, recomendo o canal do professor Marcelo Andrade e ou o canal Conhecimento Expandido. E, claro, o Tiago Braga também tem vídeo sobre a Coreia do Norte em seu canal. Se pararmos para pensar, se tal conflito não ocorresse, muito provavelmente não teríamos os doramas hoje. Ah, não, aí não, aí ele estrapalou. Mas, em contrapartida, também não existiria o K-Pop. Quando vemos pessoas como Load, Galio Fato e toda essa galerinha que gosta de jogar Ned na lixeira elogiando alguma coisa, todos nós sabemos das inclinações do Castanhari. O mesmo já as deixou bem claro. Isso não seria nenhum problema se o mesmo não deixasse elas influenciarem seu conteúdo. E esse é o motivo pelo qual o canal Nostalgia se perdeu ao longo dos anos. Sinto falta de quando o seu canal, de fato, falava de curiosidades despretensiosas e sem intenções educativas, por assim dizer. E pensar que o mesmo em 2020 fez um vídeo que desagradou exatamente essa galera que hoje o elogia. O fascista é 100% machista e se orgulha disso. O grande símbolo do fascismo é o homem de bem, trabalhador e pai de família. Enquanto o papel das mulheres é apenas gerar novos cidadãos para o regime, tendo cada vez mais filhos. Mas ok, para atestar o que estou falando, se liga neste vídeo do Camarada Ruby. Tu considera que na Coreia do Norte exista uma ditadura? Não, existe uma ditadura na Coreia do Norte. Eles próprios admitem isso com muito orgulho. Uma ditadura de trabalhadores e camponeses. É um termo que eles gostam de dizer, como eu disse, com orgulho, né? Justamente para dizer que lá existe uma classe dominante que compreende que é uma classe dominante e que quer se manter assim dentro de um processo histórico de uma revolução socialista que se desenvolve em determinadas etapas com diferentes desafios por conta de diferentes épocas, diferentes condições materiais, inclusive. E que essa revolução possui como classe dominante justamente trabalhadores, camponeses e operários. Respondendo exatamente o que você perguntou do ponto de vista de ditadura, do Kim Jong-un ou de um partido único, não, não é uma ditadura. Kim Jong-un, categoricamente, não é um ditador. Não consegue ser um ditador, inclusive. E não existe uma ditadura de partido único na Coreia. Classificar os países como ditaduras também é uma estratégia de minimizar o debate, de superficializar a questão, de querer reduzir isso. Pronto, é uma ditadura, não tem discussão, não tem o que ser visto ali. Se a gente for parar para observar, nota facilmente que a Coreia Popular não é uma ditadura e o Kim Jong-un não é um ditador porque existe todo um sistema político muito complexo, inclusive muito mais participativo do que o sistema político que nós temos aqui e em muitos outros países que são considerados modelos de democracia, no qual as pessoas estão, de fato, no poder. Você tem uma ideia? Existe uma estrutura política lá de todos os níveis. Do nível mais básico, de um bairro, ao nível máximo, que é o nível nacional. Os trabalhadores lá, as pessoas, se organizam de modo um pouco diferente da gente. É um sistema parlamentarista, um parlamentarismo socialista. Você tem, no nível mais básico, os conselhos de trabalhadores. São aqueles conselhos que cuidam da política extremamente local, regionalizada. Então, são conselhos de trabalhadores para bairros, para cidades. O conselho que eu estou dizendo é uma assembleia, um conjunto de pessoas que se reúne para deliberar, decidir, discutir sobre um assunto. Esses conselhos são democracia direta. As pessoas não precisam ser eleitas. para fazer parte desses conselhos. Elas simplesmente vão e participam. Agora, subindo um pouco mais de nível, a Coreia tem subdivisões internas, assim como a gente tem os estados e tal. Você tem as assembleias populares locais. Essas assembleias são compostas por deputados. É proporcional. Então, o número de deputados de cada assembleia popular local é determinado pela quantidade de pessoas que... Chega! Me digam aí nos comentários se tem como uma pessoa desta fazer uma análise imparcial acerca de algo pelo qual ela é que ela é claramente apaixonada. Não. É o mesmo que pedir para um fã do Shaka de Virgem fazer um comparativo entre Shaka e Saga e decidir qual dos dois é mais forte. Entendem o porquê deste vídeo sobre a guerra da Coreia do Norte estar sendo tão debatido? Pois é. Pô, menino castanha, aí fica difícil te defender. Pelo menos o narrador que você escolheu é muito bom. Eu sou Optimus Prime. Chegamos na parte boa, hein? Vamos ver o que a galera está falando lá no Twitter? Bora! Certo, ok. Mas antes, desce a cajadada neste botão e venha fazer parte desta comunidade barra condado que cresce a cada dia. A cada nova inscrição, uma tanga rasgada em algum lugar do mundo. A sua tela está passando a mensagem através do Valeu. Muito obrigado, meu caro Fábio Alves. Quero dar as boas-vindas aos mais novos integrantes do nosso clube exclusivo. William Mikil Uehara tornou-se um inflacal. E Mr. Tonfly, nosso mais novo membro do clube exclusivo. Seja muito bem-vindo, Milor. Agora você tem um cajado para chamar de seu. evolua até chegar no cajado supremo. Lembrando que nossa enquete exclusiva para membros encontra-se encerrada. E o livro escolhido a ser narrado por este velho mago defumado que vos fala foi Os Assassinatos da Rua Morgue de Edgar Allan Poe. Quer ajudar este canal a existir? Inscreva-se, curta, comente e compartilhe este vídeo com os amigos. Compre pelo nosso link parceiro Amazon. Seja membro e tenha muitas vantagens barra benefícios. Lembrando que estamos esperando todos vocês em nosso incrível servidor no Discord. Agora sim, obrigado a todos e sem mais delongas, bora! En cuanto a isso, noto e ter A CIDADE NO BRASIL Como podemos ver, assim como o vídeo sobre a Venezuela, o qual também continha muita imprecisão histórica e desinformação a respeito da crise em que se encontra o país? Este sobre a guerra da Coreia está desencadeando uma nova reação negativa para o nosso menino Castanha. Assim como Rafael do Ideias Radicais, que refutou o vídeo do Castanhari a respeito da Venezuela na época, hoje outros canais executam o papel do contraponto em relação a este vídeo sobre a Coreia do Norte. Pois parece que usar a palavra guerra foi mero pretexto para esta produção que mais parece uma propaganda descarada em favor do regime norte-coreano. O menino Castanha tem que entender que estamos vivendo em uma época em que a informação é descentralizada e distribuída. E quando falamos em História com H maiúsculo, devemos tomar muito cuidado para que nossas inclinações sociopolíticas não interfiram na verdade dos fatos. Para você ter uma ideia, ele foi refutado pela sua própria fonte. Inacreditável! Que curadoria mal feita, hein? Siga o conselho deste velho mago. Evite tanta dor de cabeça, meu caro. Ah é, tem mais alguém aqui querendo te dar um bom conselho. Se liga. Estava vendo a galera falando aí do Castanhari, né? Que ele fez um vídeo sobre a Coreia do Norte. Ele colocou um roteirista aí que já foi para a Coreia do Norte, que é não sei o que, comunista, camarada, não sei das quantas aí. Rapaziada, vocês tem que entender o seguinte. Presta atenção aqui na parada. Foda-se, porra. Foda-se. Isso é um playboyzinho branco, paulista, classe média. Essa conversa de comunismo, essa conversa de Coreia do Norte, revisionismo histórico, o caralho todo, não existe na realidade. Eu queria ver esse Castanhari fazer ação social de verdade. Porra! Faz um tour pelo Brasil, vai no Amapá, vai no Piauí, vai no Ceará, vai nos interiores, vê lá como é que as pessoas vivem, porra. Passa uma semana, um mês. Aí discute. O cara vem com essas coisas, nem de estúdiozinho, fica gravando. A história da Coreia do Norte não é bem assim. Cara, vai tomar no cu, porra. Tu tá no Brasil, porra. Vai pra um lugar sério mesmo, porra. Farro gera de verdade mesmo. Aí tu bota esses mongoloides aqui, ó. Isso é tudo playboy branco, porra. Classe média de paulista, porra. Ó a cara desse cara aí, porra. Vai, vai, vai vender o Brasil, porra. Vai entender o que é o Brasil, porra. O Brasil real, porra. Pra depois tu falar numa parada dessa. Esses caras lá tão vivendo lá, a merda dele lá, porra. Ditadura os caraios dele lá. Aqui? Aqui é violência, saneamento básico, hospital ruim, é o povo morrendo. Vai, vai investigar aqui, porra. Eu sei que o Castanheiro tem grana. Dá pra ele rodar o Brasil e ir num lugarzinho assim, fazer um documentário. Vai lá, sai do conforto do estúdio, porra. E vocês que ficam criticando esses caras aí, fala esse tipo de coisa. Tem que falar as coisas reais, porra. As paradas real. Sai dessa besteira aí, porra. Sai de, sai, ele tá mostrando a cara do cara, beleza. O cara é comunista, beleza. Olha aí as coisas, beleza. Irmão, faz o gera diferenciado, porra. Faz o gera diferenciado, faz o cara, faz, critica com uma parada séria, porra. Bora, Castanheiro. Derrama dinheiro em projeto social aí no Brasil, porra. Se garante. Sai dessa onda aí. O pior de tudo, meus lordes e leires. Essa polarização, movimentos, barra pautas sociais, agendas, walkerismo, etc. Estão acabando com tudo que toca. Inclusive, com o nosso bom entretenimento. Não à toa, Hollywood está em decadência. E logo atrás, temos Disney, Marvel e tantas outras empresas e franquias. Como Star Wars, por exemplo. Por falar nisso, estão me pedindo para falar de Acolyte. Esse fim de semana farei o sacrifício de assistir o Inassistível. Todo dia tem uma... Agora me digam aí nos comentários. O que acharam das fontes barra pessoas utilizadas na produção do Menino Castanha? Você gosta do conteúdo atual do Castanhari? Ou concorda que o mesmo deveria retornar às suas origens e focar no tema Nostalgia? O qual é título, inclusive, do seu canal? É verdade. Comentem e vamos debater... Democraticamente. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe este vídeo nos grupos de Zap, Discord e Telegram. Esperamos todos vocês em nosso clube de membros. Planos que custam menos que um refrigerante. Vamos lá, galera. Acorda pra vida! Parem de ser pão duro e evoluam seus cajados. Agora sim, este velho mago vai ficando por aqui. Nós vemos no próximo vídeo. E não se esqueçam. Um mago nunca se atrasa. Não me tome como um mago de truques varados. E não me tome como um mago de truques varados. Para mim, vale. Vamos lá. E não me tome como um mago de truques varados. E não me tome como um mago de truques varados. Não me tome como um mago de truques varados. Então, vamos lá.